Saúl amava o trono, Davi amava Deus Saúl, ele quando pecava, dava desculpa para se manter no trono Davi quando pecou, deixou o trono E foi embora, foi para o deserto chorar E quando ele orou a Deus, ele não pedia o trono de volta Ele só pediu uma coisa, não retira de mim o teu espírito Não tira de mim, dai-me de volta alegria Sustenta-me como espírito voluntário Ele não se segurou atrás do púlpito É meu, daqui nem eu saio, daqui ninguém me tira Não, só diz é meu as crianças Quem diz é meu são as crianças ou são os adultos Eu acredito que Deus costuma me dar uma mensagem por mês É assim que acontece comigo Eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo Por exemplo, estou indo para casa, para Itajaí essa noite Nove horas da manhã nós estamos em Itajaí E aí vamos descansar, vamos dormir, a noite eu prego no culto Então coisas que eu ouvi aqui de um irmão, de outro, eu vou escrevendo Coisas que Deus vai falando no meio da oração, eu vou escrevendo E chega na semana do café, eu começo Pego aquele esqueleto, vou para a oração, para o meu quarto lá em Itajaí E Deus começa a montar dentro de mim Deus é pedagógico Amém? Ele começa a montar dentro de mim uma palavra para aquele mês Que eu prego ela no café de pastores lá em Itajaí Depois eu vou diluindo ela o mês inteiro nas igrejas E na igreja que também sou pastor Isso tem sido a didática de Deus na minha vida Há pelo menos por 20 anos É assim que tem sido E eu vou juntando as palavras Porque Deus não fala hoje de dinheiro e amanhã fala de fé E depois da manhã fala de casamento Não, Ele vai falando comigo processualmente E aí eu vou juntando as mensagens e elas são transformadas em livros É assim que funciona comigo A didática de Deus comigo funciona assim E eu acho que Deus é didático Com todo mundo É que a gente ainda não aprendeu a lidar com isso A gente acha que Deus é um Deus de mistério Eu acho que não Eu acho que Ele é um Deus de revelação É, eu acho que Deus é um Deus de revelação Como diz Deuteronômio 29, 29 As coisas encobertas pertencem ao Senhor Porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre Então, o Senhor está dizendo que Deus tem coisas escondidas e coisas reveladas É, Ele tem As coisas reveladas são para mim As encobertas, não, não, não As reveladas, Ele esconde Ele revela para mim As escondidas, Ele esconde para mim Para um tempo determinado E à medida que eu vou andando, vai descortinando aquilo Porque eu creio que Deus não abre as portas Deus abriu as portas, não abre Deus abre a porta Você entra, Ele abre outra Você entra, Ele abre outra Você entra, Ele abre outra Deus não, Deus não para na frente de você e vai abrindo portas Porque pior do que ter portas fechadas É ter muitas abertas E não saber qual foi a que Deus abriu Aí você vai entrando em tudo Porque você acha que o benefício sempre é do Senhor Às vezes não Às vezes Deus para te abençoar tem que tirar algo de você E não te dar algo Às vezes Deus para te abençoar tem que tirar você do trabalho Do trabalho dEle Mas eu estou fazendo a obra de Deus Deus não te chamou para trabalhar para Ele Deus te chamou para estar com Ele O trabalho nada mais é do que o extrato do relacionamento Eu me relaciono com Deus E aí eu me comprometo com aquilo que Ele está fazendo Por isso que sem o relacionamento eu não entendo o que Deus quer Para todo homem e toda mulher que se relaciona com Deus Deus vai dar palavras Irmão, diretivas Não tem confusão Pastor, mas eu estou sem direção Então não é sem direção que você está É sem comunhão Porque é a comunhão que gera a direção Salmo 25, verso 12 Qual é o homem que teme o Senhor? A este Ele ensinará o caminho que deve escolher Então não é de direção que você precisa É de comunhão E a comunhão trará para você a revelação Da direção que você precisa estar Então quando você não souber para onde ir Não vá para lugar nenhum Vá para oração E ela vai deixar clara Por isso que Jesus subia ao monte E de manhã descia e já dizia para os discípulos Passamos para outra margem Mas a gente veio de lá ontem Vamos embora de novo Ele sempre sabia o que fazer Ele sempre sabia o que fazer Porque Ele estava em plena comunhão com o Espírito Então não é de direção que você precisa É de comunhão Não é mudar de atividade É mudar de prioridade Você precisa priorizar Jesus em tudo que você faz Amém? Louvado seja o nome do Senhor A Bíblia diz no Salmo Acho que é 78 78 Versículo 70 Verso 72 Que Davi governava com a interesa de coração E com a habilidade das mãos Você não governa com a habilidade das mãos Sem primeiro governar com a interesa de coração Não adianta ter habilidade nas mãos Se não tem caráter no coração e na mente Porque não é da tua performance que Deus precisa Deus teve que desintoxicar o apóstolo Paulo Para poder dar ele ao ministério Diz que ele passou anos na Arábia para desintoxicar E ele mesmo fala isso Ele diz Aquilo que era lucro para mim Eu considerei como perda Para que eu pudesse alcançar a Cristo Então tem coisas na nossa vida Que a gente precisa desintoxicar Irmão, a igreja A igreja Ela já sofreu muito por ignorância Mas hoje parece que ela está sofrendo por excesso de sabedoria Ela sabe coisas que não inflói, não contribui e nem auxilia Ela sabe coisas demais Eu não sei para que ela quer saber tudo Ela tem que saber o que Deus quer Não adianta ela ser eficiente Ela precisa ser eficaz Qual é a diferença? É que o eficiente faz tudo bem feito E o eficaz faz o que precisa ser feito Então não adianta eu fazer tudo bem feito Se eu não estou fazendo o que precisa ser feito Eu posso fazer tudo arrumadinho Deixar tudo bonitinho Mas não é o que Deus quer Daí Deus tem que criar uma bagunça na minha vida Para me tirar da minha organização humanista Você está entendendo isso? Então uma das coisas que vai ajudar a gente É a transparência A falta de transparência É um grande ambiente Para que o mal se instale e se enraize A falta de transparência no ministério É um grande ambiente Para que o mal se instale Amém irmãos? Você sabe que um dos problemas do câncer É que é uma doença silenciosa Quando a pessoa vai tratar Muitas vezes não dá mais tempo Por quê? Porque é uma doença silenciosa Então tem coisas na sua vida Que você tem que trabalhar na prevenção Não é na correção E a gente muitas vezes usa a Bíblia Só para corrigir Por isso que a Bíblia pode entrar no presídio Mas não pode entrar na escola Se as Bíblias estivessem nas escolas Talvez nós não teríamos tanto presídio Mas a gente usa a Bíblia para corrigir A gente acha que quem precisa de Cristo É o viciado É o maconheiro É o prostituto Não Quem precisa da vida A Bíblia é o orgulhoso É o mentiroso É o exaltado É o cara que acha que É a última Coca-Cola do deserto A última bolachinha do pacote Todo mundo precisa de Cristo Todo mundo precisa de Cristo Amém? Então se você vive É só em função de achar O que os outros precisam Você pode sair do propósito Você precisa primeiro buscar por você Primeiro sou eu, irmãos Amém? Eu preciso ser restaurado Eu só posso pregar onde eu já fui pregada Aquilo que não me curou Eu não tenho Eu não tenho Assim Autoridade para curar Amém, irmãos? Então nós precisamos disso Essas batalhas Externas e internas É uma guerra diária Davi derrubou um gigante aqui fora Mas depois, anos depois Um gigante derrubou ele É o gigante que estava dentro Que ele não tratou Irmãos Eu vou falar de novo O que eu falei ontem Por isso eu preciso morrer Homens vivos Com o microfone na mão Eles matam pessoas Mas homens mortos Eles vão trazer pessoas à vida Amém 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 Pedro pescava Pedro estava lá pescando Pescou Encheu o barco de peixe O que é que Jesus disse para ele Deixa tudo E Segue-me E eu vou te fazer Pescador de Homens Quando você lê isso Quando você lê isso Você fica entendendo Pescador de peixe Pescador de homens Qual é a diferença de pescar peixe E pescar homem É que o peixe Você pega ele vivo E ele morre na sua mão O peixe O peixe Você pega ele vivo E ele morre com você O homem Você pega ele morto E ele vai ter que viver Na sua mão Era isso que Jesus estava tentando dizer para Pedro Pedro Você está acostumado a pegar uma coisa viva E ela morrer Agora você vai pegar morto E ela vai viver Essa é a diferença Pedro Essa é a diferença Amém irmãos Amém Glória a Deus Então vamos parar de reclamar das coisas que Deus está colocando nas nossas mãos Tem gente que diz assim Rapaz eu não aguento mais As pessoas só me procuram quando elas precisam Glória a Deus Que elas só te procuram quando elas precisam Porque a tua luz está brilhando nas trevas dessas pessoas Tem duzentas casas na rua O cara vai pedir comida na sua Para vinte carros na sinaleira O cara vem pedir dinheiro no seu Aí você fica Isso é perseguição Deus diz não meu filho É a revelação Você Eu posso contar com você na terra Você não está entendendo isso Mas é que você se programou Para servir a Deus do seu jeito E não do jeito dele Então Deus quando crê Quebra os seus paradigmas Os seus protocolos E você entra em parafuso Porque você tem tudo organizadinho Tudo arrumadinho Irmão organização é uma coisa Ordem é outra Organização você organiza Ordem é só Deus quem dá Jesus antes de multiplicar o pão Fez uma organização de cento de cinquenta Aqui cem Faz uma fila aqui Deixa o corredor Arrumou tudo Organizou tudo Organizou Organizou Agora vamos multiplicar Não é você que decide Como multiplica Na realidade Jesus não multiplicou os pães Ele repartiu Nenhuma vez na Bíblia você vai ler Que Jesus multiplicou os pães Está lá no cabeçalho Alguém botou Mas não é aquilo A Bíblia diz que Jesus Repartiu os pães E eles se multiplicavam Porque se não tem repartição Não tem multiplicação Não tem como É que a gente quer começar O evangelho e traz para frente Todo mundo aqui tem uma palavra de Deus Todo mundo aqui tem um propósito de Deus E Jacó também tinha Por que você acha que Jacó Foi para a casa de Labão Jacó era enganador Labão era PHD Não Se Jacó enganava Labão era PHD na arte de enganar Ele não respeitava nem os filhos É que Jacó enganou o pai Quando você engana o pai Você vai parar na casa de um pai enganador Deus não se deixa escarnecer Tudo que o homem semeia Isso ele sem fará Quem semeia na carne Na carne colhe corrupção Quem semeia no Espírito No Espírito colhe a vida eterna Você precisa entender Que a sua história não termina em você Eu sou pai de cinco filhos Avô de sete netas Sete meninas Uma está no ventre ainda Não tem duas Não sei se o outro vai ser menino também Menina Menina Vamos fazer neta para vender agora Que é tudo menina bonita Os olhos azuis Os olhos verdes Vou botar na vitrine Aleluia Glória a Deus As minhas decisões Afetam diretamente As minhas gerações As minhas decisões Hoje As minhas renúncias Hoje Não são mais por causa de mim São por causa das minhas gerações Eu sei que as minhas decisões Hoje já não são mais por causa de mim Tinha muita coisa Que eu queria fazer Mas eu não faço Algumas não são nem pecado Mas eu não faço por causa das minhas netas E das minhas gerações Eu quero viver para ver meus bisnetos nascer Quero ver as minhas gerações fluindo na terra Então tem coisas hoje que eu não decido mais por mim Eu decido pelas gerações Posteriores Olha o que diz a Bíblia Olha o que diz Vira assim a página Em Gênesis 37 Eu sinto uma unção de Deus aqui De ativação na sua mente Não é sério? Sério? Tem coisa que você vai compreender aqui hoje Que vai destravar a sua mente para um lugar novo Você vai entrar num novo ambiente no Senhor Não é porque eu estou aqui não É porque a palavra está sendo ministrada Irmãos Quero declarar isso sobre a sua vida Uma compreensão E quer saber Você só desfruta o que entende Mateus 13,19 diz Ouvindo alguém no Evangelho do Reino E não entendendo Vem o maligno e rouba ali a semente Mas tudo que você entende Você desfruta Porque ninguém mais consegue tirar de você Aquilo que você compreendeu Ninguém mais Ninguém mais consegue fazer de você Uma presa sua Porque você compreendeu Você é ativado Destravado Recondicionado Reconfigurado E você vai viver o melhor de Deus Que já veio É Jesus Então olha o que diz Gênesis 37 Jacó habitou na terra das suas peregrinações Das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Esta é a história Esta é a história de quem? Esta é a história de Jacó Sendo José de 17 anos Espera aí É a história de Jacó E começa a falar do filho dele Porque a sua história Não termina em você A sua história continua Por isso que Deus é Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Deus é um Deus De continuidade Se a geração do justo For abençoada A sua descendência Será poderosa Aleluia Aleluia Louvado seja Deus E a gente tem que parar De tentar culpar A nossa geração Culpar o mundo E a gente diz assim É As crianças hoje Tudo com o telefone na mão Isso aí Daqui a uns anos Estão tudo Tudo bandidos Irmão Caim não tinha smartphone E matou seu irmão A maldade está dentro do homem A maldade está da forma Que você Cuida das coisas A gente diz assim Aquele cara Era um homem de Deus Ele enriqueceu Desviou O dinheiro não desvia você Ele só revela quem você é As coisas que Deus te dá A unção Ela só potencializa O que você é Quando a unção Desceu em Jericó Que os muros caíram Raabe Aquela prostituta Ela foi salva Ela e toda Sua família Mas a família De Acã Foi morta Ou seja A família que estava fora Veio para dentro E a família Que estava dentro Foi para fora Por isso que um avivamento Vai fazer um corte Na igreja Quem vive de engano E de mentira Diga para o irmão Que está do seu lado Está espego, nego A unção Ela só potencializa Quem você é Porque se você É um cara bom Com dinheiro Você vai ficar melhor Você vai querer Ajudar todo mundo Você vai querer Estender a mão Para todo mundo Se você é um cara bom E você tem influência O cara é bom Aí Deus coloca ele Numa cadeira de autoridade Dá para ele Um lugar de autoridade Na cidade Uma caneta de autoridade Se esse cara Tem o coração Do Espírito de Deus Meu irmão Esse cara vai ser melhor Para todo mundo Ele vai ajudar O ofa, viúva Necessitado Ele vai fugir Da corrupção Ele vai se esquivar De todos os problemas Que são causados Pela ambição dos homens Mas se ele é mal Por isso que a unção De Deus Ela fez mal Para Saúl Mas ela fez bem Para Davi Porque Davi Não amava Deus Ele amava o trono Saúl Saúl amava o trono Davi amava Deus Saúl Ele quando pecava Dava desculpa Para se manter no trono Davi quando pecou Deixou o trono E foi embora Foi para o deserto Chorar E quando ele orou A Deus Ele não pediu o trono De volta Ele só pediu uma coisa Não retira de mim O teu Espírito Não tira de mim Dá-me de volta Alegria Sustenta-me Como Espírito Voluntário Ele não se segurou Atrás do púlpito É meu Daqui nem eu saio Daqui ninguém me tira Não Só diz É meu As crianças Quem diz É meu São as crianças Não são os adultos É a criança Que pega uma coisa E diz É meu Davi amava Deus Ele não amava o trono Tanto é que Quando ele foi descoberto Ele saiu do trono Tirou a coroa Zadok Que quis levar a arca junto Ele diz Não, não A arca é do povo E ele foi pro deserto chorar E dizer Crie em mim um coração puro Renova em mim o Espírito inabalado Não me lance fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Deixe seu like Compartilhe Assim outras pessoas também serão alcançadas Com isso Você nos ajuda a evangelizar